riusnar combatentes isso que eu disse foi saudações em dinamarquês voltamos aqui com empire total war a nossa campanha com a dinamarca no objetivo de fazer os vikings grandes de novo só que dessa vez no século 18 e o final do turno passado nós declaramos guerra à suécia e agora nós temos um exército avançando para dentro do território deles ao mesmo tempo que eles têm um território que ou vai avançar sobre a noruega que é a inimiga deles ou avançará sobre o peu pequeno exército que aqui está atacando rotas comerciais suecas então os passar o turno e ver o que rola bom é alguns de vocês sugeriram que eu cortasse as passagens de turno né porque principalmente no empire total war elas são muito demoradas mas eu optei por não cortar porque porque na passagem de turno realmente quando eu corto vocês acabam perdendo muito da diplomacia do jogo o que os países estão pedindo para mim o que eles estão oferecendo e tudo mais né vocês acabam perdendo esse elemento então eu acho bacana deixar a passagem de turno sim mas então vamos ver ver aqui ninguém está oferecendo nada nada mesmo acertado o exército sueco que ele fez a gente que nem passou ainda vez acontecer suécia e fizeram ali hein eu não entendi o que aconteceu bom é nossa vez novamente temos uma missão completada nosso espião está aqui espionando a cidade deles aliados declararam guerra a agressão noruega declarou guerra a noruega me perdoe mas não vou entrar nessa guerra do teu lado não rapá não sei você é um país eco de nada que não tem quase nada sai declarando guerra deus e o mundo rapá não 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 me perdoe isso avançando a nossa marinha de guerra se recuperou tem alguma marinha sueca por aqui não eles têm algum porto por aqui tem vamos bloquear o porto deles isso vamos impedir que eles façam comércio aqui nós podemos melhorar algumas coisas vamos fazer um pleasure gardens por hora não eu quero recrutar exércitos e melhorar a minha infraestrutura e nós precisamos de mais infantaria então agora vamos fazer lá em infantry mais duas é para fazer a defesa da da minha capital isso é suficiente então a gente tem aqui em volta da cidade granadeiros infantaria cavalaria artilharia e um monte de soldados inclusive alguns irregulares que tem um alcance de fogo absurdamente alto vamos destruir a cidade ter será que a gente já se tia se tia essa cidade logo vamos atacar estocolmo bom a gente chega por fora aqui e tenta atrair eles para fora da cidade ah gostei dessa idéia em destruir o exército principal deles ah que idiotice que eu fiz santa macarronada batman eu fiz uma agada aqui eles não se moveram cara o exército deles ficou parado bom então eu vou ficar dentro dessa região aqui dessa região mineradora se eles me atacarem bom pelo menos eu tento eliminar esse exército se eles não me atacarem paciência ahm enquanto isso depois que esse exército aqui então recrutar alguns soldados vamos recrutar uns canhões também depois que eu recrutar esses soldados aqui eu já trago eles como suporte para atacar aqui o estocolmo é vamos ver se a gente pode fazer mais algum comércio não todos os nossos postos já estão é ocupados então aqui nós somos aliados ainda da noruega da rússia e da polônia e lituânia eu quero ser aliado a prússia por hora ah mas a prússia não vai querer ser minha aliada não vamos ver se a suécia tem algum aliado não hahaha então eu vou passar o turno ela está em guerra com todo mundo e não é amiguinha de ninguém hahaha tá vendo rapaz você não pode ficar sozinho pelo mundo assim você não pode simplesmente achar que como um pequeno país escandinavo independente você vai conseguir peitar todos os seus adversários assim não é assim que funciona jovem não é assim que funciona a rússia está em guerra com você eu estou em guerra com você se a noruega apesar de que a noruega que noruega está fazendo nada está ali parada tem duas tropas eu acho na cidade dela e mais nada então esse movimento de abertura que eu fiz aqui no jogo eu sinceramente espero que ninguém mais declare guerra a mim porque se algum país continental europeu declarar guerra a mim minhas fronteiras ao sul aqui estão completamente abertas eles vão poder aqui destruir chegar até copenhague sem muito problema então e rapaz olha lá ele fortaleceu aquele exército e não me atacou uai como assim não entendi a noruega continua sem fazer nada minha vez uma rota de comércio foi atacada meu espião está lá ainda recrutando soldados muito bom terminamos várias construções excelente Grã-Bretanha e Escócia estão em guerra normal a saxônia foi destruída e o Elval Pazgaard um ministro ganhou alguns pontos aqui e ficou melhor esse nosso rei não estou gostando desse nosso rei não viu ele é meio bostão vamos plantar o pé na bunda desse ministro do exército ver se tem um melhor ahá ah ah temos um ministro melhor agora no exército e ele não é muito bom ele deixou minhas deixou as pessoas tristes vou botar aqui nossa a Islândia por hora tem a pior ordem pública aqui do cenário é a Islândia bom na Islândia eu tenho pouco dinheiro mas eu vou investir eu preciso aumentar essas preciso aumentar minha renda minha renda ainda está muito baixa e agora nós vamos será que deixa eu ver quem está atacando aqui Brig Sixth Rate e Fort Rate eu tenho Third Rate é como vocês sabem eu não jogo batalhas navais porque eu sou muito merda jogando elas e nós perdemos um navio mas capturamos um então não foi uma perda tão grande ah eu perdi foi um Bomb Catch Bomb Catch não não faz tanta diferença não e eles fugiram muito bem vamos voltar para o porto perdão pela fungada depois a gente chega no porto aqui esse nosso exército aqui está pronto e ele há de marchar vamos marchar em direção a Estocolmo então nossos exércitos vão se unir aqui eu quero que eles fiquem próximos uns dos outros para que nós possamos fazer o nosso movimento contra Estocolmo então vamos ver aqui mais um moral nosso almirante ganhou muito bom esse exército deles ele continua parado sem fazer nada e aqui eles tem muitos soldados bom sem problemas fique frio fique frio sem problemas vamos passar o turno vamos aguardar mais um pouco aqui ver o que acontece Grã-Bretanha não fez nada ah eu posso tentar uma aliança com os Estados Unidos hein será que vale a pena uma aliança com os Murica Fukier talvez talvez é uma coisa a se pensar eu achei que a Rússia estaria pressionando a Suécia pelo leste mas parece que não ela deve ter coisas mais importantes com as quais se preocupar por hora pelo menos vamos ver até agora ninguém está nem conversando comigo ninguém está dando bola pra mim ninguém conversa comigo ninguém liga pra mim eu também não ligo pra eles eu não me importo vejamos Espanha agora sim a parte que preocupa Suécia passou de novo sem fazer nada Suécia o que está acontecendo com você? fala comigo você está triste está com está com verme bom temos agora Fischery terminamos aqui uma fortificação aqui na Dinamarca muito bom missão concluída e ganhamos trades Erich Johansen Captain Captain Keeps order Keeps order aliás aqui eu recruto ah tá aqui eu recruto a minha marinha de guerra muito bom vamos reparar esses caras vamos recrutar um navio de terceira linha ou de segunda segunda linha É muito caro. Terceira linha também. Posso investir nisso agora não. Vamos avançar para perto da... Para perto de Estocolmo. E agora... Vamos ver aqui o que eles têm. Eles têm granadeiros... Cavalaria... E nenhum general. É. Sintiar Estocolmo. Vamos exigir a rendição. Se recusar. Vamos manter o centro. Vamos trazer esse exército. Para perto da cidade. Isso aí. Ele está me dando... Isso aí. Caras. Pessoas. Isso pode ser um erro muito grande. Um erro grosseiramente grande. Mas eu vou mandar um Auto Resolve. Por que eu vou mandar um Auto Resolve? Porque eu odeio lutar batalhas de invadir fortes. Elas são demoradas. O vídeo fica longo, estendido. Ou não, 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 não. Vamos fazer isso. Vou manter o cerco. Vou torcer para eles me atacarem. Vamos ver o que acontece. Aqui. Eu quero... Eu vou deixar... Eu preciso botar um soldado aqui, uma tropa, para manter a minha... Vamos fazer uma infantariazinha normal. Line Infantry. Depois eu resolvo o que vai acontecer aqui. Vamos ver aqui. Eu posso melhorar alguma coisa aqui. Posso. Porto. Temos o porto, mas eu vou melhorar aqui. Government Council. E nossas tecnologias? O que a gente está pesquisando agora? Tá. Não. Não quero isso por hora. Agora eu preciso... De Carcass. Shots. Ou eu posso fazer também... Isso aqui. Para diminuir o custo da minha marinha. O que é muito bom. Então vamos passar o turno ao atacar automaticamente agora. O que a gente faz? Ah, pessoal. Vocês vão me odiar por isso? Eu sei que vocês vão me odiar por isso, mas... Vitória. Eu odeio... Eu odeio batalhas... De invasão de cidades. Ah, são... Chatas. Ganhamos moral. Ganhamos mais moral. E ganhamos mais moral. E capturamos... A capital adversária. E agora ela está... Putaralhelaça com a gente. Provavelmente vai ter uma rebelião a qualquer momento. Então vamos passar o turno e recuperar esses exércitos. E a Rússia não está atacando o inimigo aqui. Bom, sem problema. Conquistamos a nossa primeira região adversária. Que é... Assas. Interessante. Ah, tive uma ideia. Vamos fazer uma coisa aqui. Grécia. 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 Gente fina. Grécia sempre está afim de comprar tecnologia. Eu ofereço... Ah! Eu dei a tecnologia de graça. Eu não acredito. Ah! Idiota. Eu dei a tecnologia de graça para eles. Ah, eles aceitaram. Vamos vender mais tecnologia para eles. Grécia está longe para cacete. Eles não podem me incomodar muito. Pronto. Ah, não acredito que eu peguei e fiz isso. Vamos reconstruir aqui o palácio. Vamos reconstruir aqui a academia militar. E o... E o... Opera House. Para diminuir a... O quanto as pessoas ficam irritadas comigo. Por hora que eu não vou poder reconstruir mais nada. Talvez o porto? Ah, o porto eu posso. Muito bom. Então, nós conseguimos conquistar Estocolmo. Então, vamos passar o turno. E ver o quanto essa cidade vai ficar. Putaralha-lhaça. Comigo. Mas foi a nossa primeira vitória. Eu prometo a vocês. Que em breve nós teremos... Opa! Vocês querem comércio? Eu aceito. Eu prometo a vocês que em breve nós teremos batalhas campais. Exércitos. Se degladiando. Tiros voando. Pessoas morrendo. Mas por hora. Como era um ataque a uma cidade grande e tudo mais. Ah, eu fico cansado. Mas aquele exército aqui. Na nossa esquerda. Ele... Ou enfrentar-lo aí. Nos campos de glória. Do norte da Europa. Então, vamos lá. Passando o turno. A França. Prússia. Cavaleiro de São João. Confederação Marata. Marroco. Império Mugal. Misória. Afeganistão. Até agora nada. Império Tomano. Próximo são os Estados Papais. Reino da Sardenha. Está passando mais rápido do que eu posso falar. Ah, depois da Espanha vai ser a reação sueca. Vamos ver o que eles vão fazer. Nada. O exército deles continua travado ali no canto. Bom, para mim está ótimo. Não tem problema nenhum. E agora vamos lá ver o que rolou. Terminamos de construir aqui essa... Terminamos de construir aqui. Não é essa não. Isso aqui. Aliás, né. Muito bem. Agora eles estão putinhos. Eles estão fazendo rebelião. Rebelião não é. Verso Fálito destruído. Muito bem. Rosten Payer. Quem é Rosten Payer o ministro? Rosten Payer. Rosten Payer. Ah, é você, Rosten Payer. Ah, já. Ok. Vamos deixar um general aqui na nossa capital. Temos aqui um general. Não é grande coisa, mas paciência. Trébihan. Trébihan. Já está diminuindo a quantidade de raiva que eles têm da gente. Vamos recrutar... Deixa eu ver. Dragões custam 360 de upkeep. Vocês custam 80. Então eu quero... É, pode ser milícia também. Precisarei de milícias para diminuir a raiva das pessoas nessa cidade. Aqui nós vamos recuperar o nosso exército. Eu não tenho dinheiro para recuperar tudo. Ainda falta muita coisa. E consolidar esse território aqui vai ser difícil. Mas paciência. E não mais, aqui nós temos um exército inimigo ali na direita. Bom. Nossa marinha de guerra A de Issar Velas. E nós vamos bloquear mais portos suecos por aqui. Então vamos navegando. Esse porto aqui é meu. Legal. Isso quer dizer que agora eu posso fazer mais comércio? Opa. Isso é bom. Isso é bom. Isso é bom. Isso é bom. Quem aqui é amiguinho? Ninguém. Todo mundo indiferente. Bom. Estados Unidos é amiguinho. Acordo comercial. Muito bom. Vamos ver aqui o Missouri. É. Mãe de lucros. Nações pequenas. Ninguém gosta de mim. Nações grandes. Prússia. Vamos fazer um acordo comercial? Não. Ah não. Você quer? Tá. Eu topo. Eu topo. Gênova. Acordo comercial. E eu tenho que pagar ainda? Não. Só acordo comercial. Então vá merda. Áustria. Acordo comercial. Tá. Só que aí você vai ter que me pagar. Bom. Vamos tentar um comérciozinho nas Índias. Ah. Muito bom. Muito bom. Muito bom. Vamos fazer mais comércio ainda. Vamos tentar com a Georgia. Georgia. Yeah. Agora sim. Nós temos comércio. Rodando. Mamelucos também. Vamos fazer comércio com mamelucos. Por que não? Excelente. Nossas rumisórias agora. Nossas rotas comerciais. É. Babaca. México. Não pode. Império Otomano. Nossas rotas comerciais avançam. É isso. Agora acabou. Ah não. Ainda posso fazer mais ainda. Com a Espanha e com a Escócia. A Escócia está em guerra. Então provavelmente ela vai querer fazer comércio. Hã? Escócia. Eu aceito seus termos. Pelo simples fato de que eu pretendo no futuro entrar em guerra com a Grã-Bretanha. Mas enfim. Pérsia. Comércio. Ótimo. E mais alguém? Misori ficou de palhaçada. Vamos ver a Espanha. Não aceitou. Bom. É isso aí. Quanto que a gente vai receber de comércio? Próximo tudo nós vamos ter 7.801. Rapaz. Teremos dinheiro a dar com pau? Muito bem. Vamos botar esse exército aqui para se recuperar também. Não deu para recuperar todo mundo. Mas já deu para recuperar a galera. E é isso aí pessoas. O vídeo de hoje vai ficando por aqui. Eu espero que vocês deem mais sugestões sobre cursos de ação que nós devemos desempenhar aqui. na nossa campanha fazendo os vikings grandes de novo. Eu espero seus comentários, seus pedidos e tudo mais. E no mais eu vou deixando aqui o meu abraço. E pedindo, né cara? Curte, compartilha o vídeo. Se inscreve no canal. Não custa nada. Vamos ajudar aqui o canal a crescer. No mais é isso. Um abraço para vocês. E tchau.